Fala galera, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado mais uma vez pela presença de todos no canal Especulando o Inquestionável e hoje nós vamos estar comentando e dando continuidade também a série que nós estamos fazendo que é os alimentos que vocês devem dar importância para estar aprendendo a cultivar galera e eu demorei um pouquinho para estar postando esse vídeo porque alguns assuntos relevantes que deveriam ser comentados no canal impediram eu estar dando continuidade nessa série sobrevencialista e lógico, aquelas pessoas que ainda não assistiram os demais vídeos por favor vão lá e assistam no nosso canal os vídeos sobre sobrevencialismo e um pouquinho do que eu tenho passado aí para você ainda que está meio perdido ainda não sabe por onde começar esse não é um vídeo, já deixo bem claro aqui que não é um vídeo, não é um curso, não é um curso técnico não sou formado em nada, na área de nutricionismo, nada e assim, o que eu quero passar aqui para vocês é uma ideia que eu tenho realizado e formado aqui na minha cabeça e é uma opinião minha, lógico se você estiver tendo algo como prioridade que você acha que é melhor, siga em frente com suas ideias e mais aqui é apenas uma sugestão minha, beleza? de quais os alimentos que vocês devem estar cultivando, beleza? devem estar aí dando prioridade para a questão de estocagem, galera, beleza? então vamos dar continuidade aí nesse próximo episódio, no episódio atual que é esse sobre dar importância, ou seja, cultivar a cenoura, galera então, a cenoura, né? a origem da cenoura, a gente vai estar comentando um pouquinho a cenoura tem altos níveis de nutrientes qual é a melhor época para estarmos cultivando a cenoura? quais são os benefícios da cenoura? como é uma semente de cenoura? vocês já viram a semente de cenoura? então, nós vai estar... esses vídeos é um vídeo só para abrir a sua mente dar um caminho lógico que você vai tomar outras ramificações vai adquirir mais conhecimento eu apenas estou fortalecendo, incentivando vocês a dar importância a esses alimentos que são alimentos com um alto índice nutricional para quando as coisas se apertarem para nós nós conseguimos adquirir e repor todos esses nutrientes que são necessários a gente às vezes é aquela hortinha bonita de alface, cebolinha de cheiro verde, mas isso não tem os nutrientes necessários necessários para que nós possamos realizar as atividades do dia a dia ainda mais no campo que é um trabalho bastante braçal e é como também eu sempre comento aqui no canal quando a gente parar de depender da tecnologia com certeza nós vamos ter que fazer tudo no muque, no braço então vamos lá a cenoura e sua origem os primeiros registros da hortaliça apontam os arredores do Afeganistão na Ásia Central como centro de origem da cenoura há dois mil anos as raízes das variedades orientais eram roxas, vermelhas ou amarelas então hoje existem várias espécies de cenoura, tá galera a cenoura caminhou pela Arábia e pelo norte da África até chegar à Península Ibérica por volta do século X na Europa com o passar do tempo o processo de seleção originou variedades brancas e laranjas que foram os parentes distantes da cenoura moderna trazida ao Brasil pelos portugueses acredita-se que as primeiras mutações ocorreram no século XIX no estado do Rio Grande do Sul hoje a cenoura é entre as hortaliças mais consumidas pelo brasileiro sendo amplamente cultivada em todo o país em todas as estações do ano com exceções da região norte devido às condições climáticas o estado que mais se destaca na produção da hortaliça é Minas Gerais já que a região do São Gutardo adota um alto nível tecnológico outros estados também têm produção relevante como o Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Bahia estima-se que anualmente são cultivados cerca de 20 mil hectares que resultam em uma produção de mais 700 mil toneladas o fator climático mais relevante para a produção da cenoura é a temperatura por quê? por ser uma espécie de clima ameno originalmente ela não tolera bem o calor o desenvolvimento, a produtividade de raiz ficam comprometidos em climas quentes alerta os pesquisadores Agnaldo Carvalho por tal motivo, até o início da década de 80 era impraticável plantar cenoura nos meses de primavera e verão em algumas regiões do Brasil porque nesse período aumenta a ocorrência das doenças de queimada das folhas que prejudica muito a quantidade e a qualidade das raízes o consumidor até então ficava sujeito a flutuação dos preços e a sazonalidade da oferta do alimento então aqui esse texto é bem ele é um texto bem informativo ele fala que quanto que é produtivo a produção da cenoura ela é quanto que é a produção da cenoura ela é importante no nosso país como ela chegou, qual é a melhor época qual o melhor clima que a cenoura ela deve estar sendo cultivada então a gente tem que saber todas essas coisas galera porque não é simplesmente você ir lá colocar a semente não, você tem que preparar o solo nós temos um vídeo aqui falando de alguns tipos de solo que no nosso país tem nosso país é um país muito fértil, rico em nutrientes no solo tá galera, as coisas praticamente dá tudo aqui no nosso país então você tem que saber não é simplesmente você colocar a cenoura lá na terra e deixar lá não, ela tem um tempo de cultivo você tem que estar preparando o solo para fazer esse cultivo da cenoura beleza? pois bem aí quais são os tipos da cenoura a gente tem a cenoura roxinha que é essa cenoura aqui a cenoura que a gente mais vê nos mercados no dia a dia é essa cenoura alaranjada e tem outros vários tipos de cenoura olha que legal galera essa cenoura amarela a cenoura ela parece um pouquinho laranja mais pelo tom do amarelo a cenoura branca, a roxa, a cenoura vermelha e a tradicional que a gente vê mais aqui no Brasil é a laranja olha aqui a cenoura branca e os benefícios de cada cenoura por exemplo, a cenoura roxa é boa para o coração e ainda aliada contra diabetes a cenoura de cor roxa também conta com uma substância antioxidante a antocianina responsável por dar o tom arroxeado ao alimento esse componente confere uma série de benefícios para a saúde como a melhora do sistema cardiovascular otimizando a otimização do fluxo sanguíneo redução do colesterol ruim a diminuição da quantidade de açúcar no sangue o que é ótimo para quem tem diabetes por ser pobre em calorias e ajudar na digestão é muito indicada para o cardápio de quem deseja alimentar adequadamente para perder peso cada cenoura tem um benefício cenoura vermelha conta com substâncias antioxidantes que evitam câncer e problemas de imunidade para quem quer fortalecer contra a mamona assassina é uma ótima opção de alimento é você conseguir achar essa cenoura roxa nos mercados pelo menos aqui na minha região eu não consigo achar não a cenoura de cor vermelha apresenta duas substâncias antioxidantes a antocianina que também está presente na cenoura roxa e os seus carotonoides responsáveis pela sua pigmentação avermelhada por causa dessa dúvida um dos seus principais benefícios é prevenir doenças causadas pela ação dos radicais livres como câncer por exemplo além de ajudar a regular o sistema imunológico bom aí para a gente combater a mamona assassina a gente não sabe a origem dessa desgraça começa com V e termina com S o VS a gente não pode nem estar citando algumas palavras aqui no que se não foi esse tubo derruba e a cenoura branca melhora a saúde das artérias de acordo com os pesquisadores a cenoura branca é mais rara entre os cinco diferentes tonalidades de legume um dos seus maiores benefícios está na presença dos flavonoides em sua composição que são compostos que reagem diretamente com os radicais livres para impedir o envelhecimento precoce das células olha que legal galera além também contarem com ação anti-inflamatória anti-cancerígena mas não para por aí esse alimento raro também é recomendado por melhorar a saúde de nossas artérias olha só olha o poder da cenoura galera um alimento muito bom para ser cultivado é rico em nutrientes então assim repensem aí nos alimentos que vocês estão cultivando ou vocês pensam ainda em cultivar dão uma repensada aí e que a cenoura a gente pode estar aí colocando como prioridade dos nossos alimentos beleza? e o benefício de opa perdão branca opa benefício de cada cenoura a cenoura amarela traz benefícios pela pele e visão para terminar temos também a cenoura amarela que é diferentemente dos demais tipos de legumes apresenta um sabor mais adocicado por contar com os antioxidantes de luteína e zaxantina em sua composição oferece benefícios para a pele e para a saúde dos olhos como a manutenção de mácula ocular e a prevenção de problemas sérios como a catarata um detalhe curioso é que dependendo da região do país ela é conhecida como batata baroa ou mandioquinha beleza galera? essa daí é difícil de achar bom, bom só se eu passou despercebido aqui na minha região eu nunca vi essa cenoura amarelada não pois bem e assim qual é a melhor época para a gente estar cultivando plantar para se plantar e colher a cenoura galera? olha só é aquilo que eu sempre falo para vocês nós que estamos iniciando essa questão porque eu sou ainda por mais que eu eu já estou um pouquinho de tempo já há alguns anos eu ainda sou eu perto das pessoas que já tem pessoas que se preparam já se preparam há 15, 20 anos então eu sou um bebezinho perto dessas pessoas mas para a gente que está se iniciando é o seguinte a gente não pode depender apenas dos estoques de alimentos que eu sempre vou reforçar e vou estar sim falando em todos os vídeos aqui do canal a gente que faz o estoque de alimentos galera que tem o estoque de alimentos a gente tem que entender que esse estoque é um processo de transição porque nós temos sim que aprender a preparar o solo cultivar nosso próprio alimento saber as épocas de cada colheita de cada alimento que está sendo plantado cultivado na nossa terra na nossa propriedade então assim a gente tem sim que aprender e outra coisa galera se acontecer um desabastecimento dos mercados beleza você tem aquele estoque ali de 10, 15, 20 anos só que você sempre tem que colocar na cabeça de vocês que esses estoques um dia eles vão acabar galera entendeu eles vão estar acabando então é preciso que vocês aprendam cultivar dar prioridade para esses alimentos ricos em nutrientes que vai estar repondo essas energias esses nutrientes que no dia a dia você vai perdendo entendeu então para você também sobreviver para você também ter uma boa saúde diretamente desses alimentos extraídos desses alimentos uma saúde boa vocês tem sim que aprender a cultivar esses alimentos não depender apenas do seu estoque porque ali galera várias coisas que podem acontecer com o estoque de vocês pode ali um rato alguma praga pode acontecer de estar contaminado contaminar todo o seu alimento e você perder esse estoque de alimentos vocês estão entendendo a gente ora o criador para que isso não aconteça pode uma pessoa ali num momento de desespero invadir sua casa tentar roubar seu alimento você nem perceber não conseguir ali ser pego desprevenido então assim vocês tem que aprender a cultivar os seus próprios alimentos é isso que eu quero plantar lógico os alimentos corretos dar prioridade para os alimentos corretos tá galera e assim é lógico você tem que ter um estoque para você fazer o processo de transição você vai ver que os alimentos que eu falo aqui eles tem um período muito grande tanto para germinar e para você tratar desses alimentos para que eles tenham tempo para crescer corretamente né na na sua propriedade né por exemplo vou te dar vocês vêem nos vídeos anterior a batata doce o arroz o feijão é a mandioca ela demora tem alimentos aí que demora meses meses para estar crescendo é muito tempo então você não pode fazer nada no desespero é por isso que você tem que se antecipar você ser proativo tem que se antecipar aos problemas que estão por vir né não estou sendo alarmista mas apenas dando uma dica para vocês tá então a partir de dezembro pode semear suas cenouras estas são dos legumes mais consumidos em todo o mundo e muito fáceis ao caldo elas são fáceis de cultivar a colheita dependendo dependendo da cultivar da cultiva das condições de clima e dos tratos culturais a colheita da cenoura pode ser feita entre 80 a 120 dias você pega de surpresa ali galera você não tem nenhum tipo de estoque você não tem nenhum tipo de estoque você está ferrado galera vocês estão ferrados 3 meses para você estar de 80 a 120 dias ou seja aí de de 2 meses e 10 dias a 3 meses para você estar colhendo a cenoura tá e na hora do desespero galera as vezes pode acontecer de você plantar errado então é por isso que você tem que sim ter um estoque de alimentos beleza para você fazer esse processo de transição né decorridos da semeadura o ponto de colheita é a maneira de colher e de manusear as raízes influenciam na aparência final e na capacidade de conservação do produto então o jeito que você vai arrancar ali da terra você tem que ter um cuidado não vai arrancar de uma vez arregaçar com a cenoura arregaçar com as raízes da cenoura que aí não vai ficar bacana né e como é semente da cenoura a semente da cenoura é isso aqui esse grãozinho desse tamanhico aqui galera ela dá uma florzinha em cima olha só que legal né para as pessoas que não sabem como é a semente da cenoura ela é bem pequenininha tá essa sementinha aqui tá que dá essa florzinha aqui você tá vendo aqui sai a cenoura e cresce e cresce essa flor em cima da cenoura bacana né e os valores nutricionais da cenoura que agora vocês vão ver o porquê da importância do alimento olha só olha só tabela de composição nutricional por 100 gramas por porção 100 gramas então eu creio que uma cenoura deve pesar mais de 100 gramas né olha lá energia aqui fala da cenoura crua e a cenoura cozida cenoura é crua a energia é de 19 a cozida 17 é água né o líquido que é interno da cenoura é cenoura crua 92 cenoura cozida 91,7 ela vai a cozida ela perde um pouquinho dos nutrientes tá é lipídios é lipídios né perdão é cenoura crua 0 cenoura cozida zero hidratos de carbono 4,4 cozida 3,6 fibras 2,6 crua e cozida 3 perdão 3,0 é carotenos né 5600 crua 5.780 cozidas vitamina E 0,50 crua e também 0,50 cozidas ácido fólico 28 crua e 16 cozidas potássio 312 crua e cenoura cozida 215 cálcio 41 crua e cenoura cozida é o cálcio dela vai para 45 olha só galera olha só o quanto a cenoura ela é forte ela é algo forte na questão de nutrientes tá pois bem galera energia aqui ó a energia calórica dela não é alta mas também não é baixa né galera é uma ali tá balanceado né e os benefícios que ao todo assim as cenouras as espécies das cenouras elas trazem vamos lá vamos lá faz bem aos olhos diminui o risco de infecções controla os níveis de pressão arterial favorece o trânsito intestinal e possui baixo valor calórico versátil e saborosa tá conclusão galera coloque a cenoura como prioridade do seu cultivo a cenoura tem altos índices nutricionais para o nosso organismo a cenoura tem fácil acesso para se poder plantar você viu ali que o Brasil e a cenoura no mundo inteiro ela é bastante consumida então ainda você tem o fácil acesso de estar encontrando esse produto cenoura tem que ser cultivada com paciência pois seu desenvolvimento é um pouco demorado sim vale a pena cultivar a cenoura então sim galera é isso que eu queria estar trazendo para vocês dê importância para esse alimento não é coloque a cenoura como algo que não deve ser plantado você está colocando uma alface em primeiro em primeiro lugar nas suas prioridades de estar aprendendo a cultivar alimentos cara eu faço não que eu falo que vocês não precisam cultivar não é para vocês não cultivar esses alimentos mas esses alimentos ele tem que estar em décimo lugar para ser aprendidos para cultivar galera beleza é isso que eu quero estar passando para vocês o intuito aqui não é um vídeo extraordinário que eu vou estar trazendo aqui para vocês sobre pegando ali nossa a cenoura mede 10 centímetros a terra o phd da terra tem que estar isso tem que estar aquilo não o que eu quero incentivar a vocês é o seguinte é dar um direcionamento um caminho cara o fulano aí ele está falando da cenoura verdade ela tem um nessa eu vou dar uma avaliada nas coisas que eu estou fazendo mas assim se você quer seguir os seus intuitos aí de outros dos alimentos que vocês acham melhor siga em frente apenas estou aqui dando a minha opinião e tentando ajudar assim como eu fui ajudado por outras pessoas quero ajudar vocês também beleza no mais obrigado a todos o link do nosso grupo de debates no telegram ele vai estar abaixo na descrição do vídeo quem quiser estar debatendo esses assuntos sobre finais dos tempos os acontecimentos aí pelo mundo o que está acontecendo as atualidades inversão do campo magnético debatendo especulando questionando o formato da terra você é bem vindo tá e sempre mantendo o respeito no nosso grupo beleza se aí a gente consegue debater e especular qualquer tipo de assunto beleza no mais quem chegou até o final do vídeo muito obrigado a todos um forte abraço e uma ótima semana para vocês beleza até mais galera